Pessoal, é o seguinte, The Sims 4 de volta aqui no canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo ao que tudo indica hoje, não sei né, ao que tudo indica assim na minha cabeça eu não sei porque eu já tô perdido, eles têm acostumado a postar teaser talvez, assim, eu estava pensando hoje, talvez saia o trailer do The Sims 4 de Lavanderia mas geralmente eles postam teaser na segunda, então se sair eu vou falar aqui no canal pra vocês mas é o seguinte, eu quero avisar a vocês é que agora meio-dia vai ter sim o primeiro vídeo de Clash Royale aqui no canal, uma vez eu falei que já ia ter mas eu achei que o vídeo ficou muito ruim e eu também não tive tempo de editar um dia então eu acabei não postando o vídeo, mas hoje meio-dia vai sair, então por favor assistam mesmo que você não goste, assiste, ficou bem legal esse primeiro vídeo agora estamos com a nossa série The Sims 4 Gatos e Cães e hoje jogaremos com a Taylor não lembro se eu falei meu nome, meu nome é Lucas, esse é o canal Desenitizado se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa seu comentário, assista os últimos vídeos e bora iniciar saudades da Taylor e da reputação dela, saudades até dos bugs desse jogo, gente tem um tempinho aqui no jogo, mas eu prometo que eu tô me empenhando pra começar a voltar a trazer vídeo todo dia e ao que tudo indica, sim, estou aqui, mas relaxa gente, que o canal não parou, tá? pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu tenho que fazer aqui, eu tô perdidaço eu sei que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis animais ao que tudo indica, essa daqui é a Fiona o doguinho, que tá na hora da morte, é foguinho, sempre eles chamam de doguinho o Danny, o Will, a Meredith e o gatinho que ficou, que é o Rex o outro foi para o Jack, não esqueci o nome dele a gente tá com os enfeites de Natal aqui, eu não vou tirar hoje porque eu tô com preguiça mas logo, logo eu tiro esses enfeites e é o seguinte é, eu já casei com o Sebastião, eu já casei ela aqui com o Sebastião, gente, eu não sei então vamos casar ela no episódio de hoje ela está comendo, não sei qual é a fome dela pra ela estar comendo embalar um moço caseiro, pra que a pessoa clicou nisso? eu não sei, eu acho que primeiro ela tem que dormir e eu tenho que ver se o nosso envelhecimento automático está ligado porque ele estava desligado e ninguém estava envelhecendo tá? envelhecimento automático é de sims jogados família e grupo ativo, tá, tá ligado eu poderia ver isso por aqui também, se aparecerem os dias é porque tá ligado deixa eu ver aqui 22 dias, 22 dias para ela se tornar idosa tá na hora de ter filho, casar, tá na hora de levar essa vida pra frente, minha filha tá? o dinheiro que é bom ah, tá 44 mil, mas pera aí por causa dos enfeites, tá gente? deixa eu arrumar aqui, porque eu sou honesto eu estava sem dinheiro pra comprar enfeite então o que que eu fiz? eu é... eu coloquei o dinheiro dela alto pra eu pôr... por que que não foi? pronto, abaixei aqui, consegui é... eu coloquei o dinheiro alto porque eu não tinha dinheiro pra comprar enfeite tipo, era natal, né? era uma festa então a gente precisava daquele dinheiro, tá? fizemos um empréstimo vamos fingir que é isso ai, mais doenças, cara meu Deus, eu não aguento mais animal doente eu não aguento mais animal doente sem sacanagem eu vou levar você no veterinário calma mais uma vez, uma clínica veterinária pelo amor de Deus, eu não aguento mais mas vamos lá vamos lá, vamos escrever Fiona para curar a doença esse cara aqui é dono de uma clínica veterinária mas ele vem aqui eu nunca entendo isso, gente olha, esse jogo poderia ser um pouquinho mais inteligente a gente só pede isso porque o valor que está sendo cobrado é muito alto, né? mas tudo bem às vezes é a opção dele querer vir na clínica veterinária, né? a gente finge isso você baixa isso aqui mais uma vez as pessoas são as mesmas o jogo também não gera gente direito vou parar de reclamar e falar também, gente que eu quero voltar com The Sims 3 então, fiquem de olho tá? que a qualquer hora eu posso postar vídeo de The Sims 3 de novo sim, o desafio lá da creche do papai porque eu gosto muito daquela família e a gente tem que continuar com a história deles ninguém vai vir me atender não, gente? só pra saber? tem ninguém nessa clínica? tá, vamos lá vou cancelar eu vou cancelar e pedir de novo tá? vou cancelar e pedir de novo eu vou cortar essa parte também chega ah, gente a palhaçada é muito grande, cara olha aí eu tô um bom tempão esperando aqui o carinha aqui tá esperando também eu vou lá na clínica dele não, pelo amor de Deus eu não sirvo pra ficar numa gira em bolsa dessa aqui, não não sirvo não sirvo mesmo isso aqui é uma foto de respeito com o cliente é uma foto de respeito com o cliente vamos aqui com a nossa com a nossa raposinha Fiona pelo amor de Deus que jogo bugado cara, eu fiquei esperando lá o maior tempão e nada mas tudo bem vamos nessa clínica aqui espero que aqui dê certo pra escrever Fiona para que que eu cliquei aqui para curar doença achei que era pra castração é... o que que eu ia falar mesmo que eu esqueci? é o seguinte essa clínica aqui não tem funcionário é só os... são só os dois irmãos que trabalham aqui mas o jogo não faz os dois irmãos aparecerem aqui quando a gente visita ele faz funcionários aparecerem aqui pelo menos a primeira vez que eu vim aqui foi assim vamos ver se hoje eu sei se também olha o irmão apareceu aqui será que eu vou queimar minha língua? tomara né? porque seria... não é nada o irmão queimei minha língua é nada o irmão veio ser atendido na sua própria clínica espero que pelo menos o funcionário apareça ou não vai aparecer gente, não aparece ninguém cara na moral eu tô respirando aqui eu tô respirando eu tô respirando pra não xingar não aparece ninguém não aparece ninguém caramba sem sacanagem sem sacanagem mesmo é inacreditável é inacreditável é inacreditável o bug vamos voltar pra casa sei lá eu vou fazer outra coisa bom galera pra mostrar pra vocês aqui a palhaçada né vou mostrar pra vocês eu vou na minha biblioteca de jogos entendeu? e vou reparar eu vou reparar o jogo eu não tenho mod nenhum eu vou reparar porque não é possível que não apareça um funcionário em nenhuma das duas clínicas eu fechei o jogo e eu vou reparar o jogo porque sem sacanagem eu não sei lá não tenho o que falar eu não tenho o que falar pra essa palhaçada tá acontecendo alguma coisa parecida com vocês? comentem aí pra eu saber aqui estamos de volta e eu acho que agora alguém vai aparecer na clínica não é possível que ninguém vai aparecer na clínica será que o animal ainda está doente? sim, está doente levar a clínica veterinária e olha paciência viu? paciência porque assim é uma coisa que está um pouquinho complicado de ter com o jogo mas vamos lá eu vou nessa clínica aqui mesmo eu vou na geringonça lá que ninguém me atendeu vamos ver se agora aparece alguém pra me atender porque cara não é possível a gente não pode aceitar isso gente isso daí não pode ser aceito entendeu? não pode eu estou eu estou falando com calma aqui mas a revolta está grande vamos lá chegando na clínica é pegar a senha né vamos lá pegar a senha problema da conta a companheira que cortou a sua energia elétrica de sua casa vai a merda vai a merda que eu não estou com paciência pra vocês também não quero tudo que eu vou lá na casa de vocês quebrar a barraca também está aparecendo alguém aqui né da outra vez apareceu castração não meu filho não quero castrar não cancela eu quero não é castração peraí que eu cliquei errado eu quero curar doença castração animal não perdi a fila ainda porque agora o outro vai entrar na minha frente quer ver sai 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 sou eu tá perdi a vez mas vamos clicar no certo né porque é importante clicar no certo sai da frente tio sai agora sim você vai no animal vamos acelerar aqui eu acho que agora vai dar certo gente mas eu acho que é só porque eu fechei o jogo olha lá apareceu aqui tive que fechar o jogo reparar o jogo pra acontecer alguma coisa só por causa disso eu vou pagar o tratamento caro porque eu não estou com paciência não esquece o que eu falei eu estou pobre eu estava achando que eu estava com dinheiro agora essa sujeira do banho mesmo o banho que você não toma vamos embora vamos embora pra casa que eu já me irritei de ter que reiniciar o jogo pra isso e realmente começar o episódio né porque o episódio não começou até agora e pra isso vamos ver se a gente tem alguma coisa pra colher a gente pode evoluir só as nossas plantas eu vou evoluir porque aqui é a nossa fonte de renda tá a gente precisa pagar a conta de luz porque a gente está sem energia e pra isso só isso daqui mesmo só colhendo a gente tem alguma coisa pra vender não tem nada pra vender não sei isso daqui que já é um começo vende esse outro aqui também vamos evoluir isso aí logo minha filha por favor ela já está evoluindo era só que ele caiu que ela evoluía tudo eu acho não tem problema cancela isso daqui vamos colher tudo peraí gato você está doente também vai a merda não gato outra coisa caramba cara que preguiça de ficar levando eles no veterinário eu não consigo nem fazer o episódio cole isso daí logo quanto que está a conta 1.014 a gente não tem dinheiro pra pagar a conta a gente vai arranjar calma falou que cortou minha conta de luz mas a luz está acesa aqui então dane-se dá problema eu o que eu quero falar eu vendi as plantas mas por enquanto não temos dinheiro pra pagar a conta de luz ainda então deixa ela lá já que minha luz está funcionando isso que importa a gente vai tentar se divertir um pouco eu vou deixar o Will doente mesmo gente se morrer vai com Deus mentira mentira se não morra tá por favor e vamos tocar o violão pra ele estar em busca de inspiração eu queria compor a música mas pelo jeito não está complicado a gente não consegue nem casar está casando a reputação da Taylor está baixa mesmo viu nem pra ela parou com o namorado dela parou pelo menos mas nem pra casar com ele o negócio está complicado mas vamos tentar se divertir aqui no fazer ela se divertir no violão coloquei ela pra cantar aqui também adquirei a habilidade de canto ah lembrei o que eu ia falar ia falar da parte que eu quero que ela componha músicas e ganhe dinheiro com isso chegaram a me explicar eu esqueci que vídeo que foi isso então me expliquem de novo por favor muito obrigado tá gente pra quem me explicava agradecer muito eu acho que ela adquiriu a habilidade de canto ao invés de adquirir a habilidade de de tocar violão ali que eu esqueci o nome mas vamos limpar isso aqui vamos dormir um pouco porque o dia de amanhã a gente vai realmente chamar o Sebastian pra vir pra cá e gente falando tanto de e que o cachorro não morria não morria não morria a dona morte apareceu aqui pra levar a Fiona achei que era o foguinho mas não é o foguinho não a Fiona mano do céu dona morte mas já ela tá tão cedo mentira tá cedo nada não ai Fiona vai com Deus você me deu muito trabalho tá pelo amor de Deus você pode ir foi bom enquanto você durou a gente amou te amar mas você tá me dando muito trabalho então você pode ir mesmo tá e foi legal gastei 750 simólios a toa com você porque você tá morrendo já poderia ser os 750 simólios que eu ia gastar lá com com o Will mas não gastei com você pra você ver como é que a gente gostava de você mas você fugia muito e aí fazia a gente ter que ficar te dando banho toda hora então vai com Deus minha filha tá vai com Deus e terei uma próxima raposa tadinha a morte veio na minha casa que eu assisti na televisão eu hein mete o pé daqui minha filha ninguém gostou de você que não tá mete o pé vai embora apresentação rude porque eu não sou desses não não vou ficar amizadezinha com a morte não mete o pé daqui porque ninguém quer você que não legal que tem romântico pra pra morte você pode namorar com a morte desliga a televisão ah vou desligar sai fora eu hein vamos bater um papo com a morte já que o nosso social tá baixo tô vendo um negócio aqui agora reclamar das contas porque olha cara desliga a minha televisão você fica na minha casa mas desliga a minha televisão eu hein fica ligando a televisão toda hora compartilhar umas fotos com ela mostrar que é uma amiguinha minha que eu tenho que ela pode ir lá fazer uma visita pra essa amiga tá você pode ir lá fazer uma visita pra ela é a Gismonia Gismonia mora lá em Samaychun alguém entra na minha casa a empregada vai lá faz uma visita pra ela tá Gismonia porque olha ô mulherzinha chata e o foguinho resolveu fugir também eu não sei porquê mas resolveu fugir olha gente eu não vou conseguir conversar com o Sebastião no episódio de hoje na moral não vai ter como meu Deus é muita coisa acontecendo eu queria regar regar com lágrimas vou publicar um alerta aqui sobre o foguinho cara morte sai da minha casa já basta o jogo ter já basta ter tido que iniciar o jogo porque não apareceu um veterinário lá todo NPC que vem na nossa casa o NPC fica preso ô 150 reais não vou deixar te falar isso não gente eu tenho dó das pessoas que pagaram esse valor a gente tem 24 horas pra pagar as contas tá o dinheiro não sei de onde que eu vou arranjar só levar ela ali na esquina né só pode o cara tá aparecendo aqui pra falar bater papo com o Sebastião cadê o Sebastião? ele deve tá aqui né com certeza ele tá aqui vocês viram né gente eu acho que por hoje chega né na moral o jogo hoje passou dos limites vocês não acham não? eu acho que por hoje chega gente pelo amor de Deus que episódio bugado foi esse vamos ficar por aqui assistam por favor o vídeo de Clash Royale deixa seus comentários lá no vídeo de Clash Royale pra ajudar tá gente por favor se inscrevam eu tô mandando banho de roupa gente eu acho que é o limite qual que é o limite qual que é o limite do bug hein agora mudou só porque vai tirar um print qual que é o limite do bug a próxima expansão vai custar 200 reais obrigado a todos que assistiram a gente vai ficando por aqui agora sim fui a gente vai ficando por aqui a gente vai ficando por aqui a gente vai ficando por aqui a gente vai ficando por aqui